Amores, hoje eu vou reproduzir esse ralinho de passar nos pés. Vou fazer pra vocês usando uma garrafa. A gente vai precisar de uma garrafa parecida com essa aqui, tá? E vamos tirar bem aqui, ó. E aqui também. A gente vai vir aqui, cortando assim. Tirando assim. E eu vou tirar. Pronto, agora a gente usa o estilete e vem cortando, tá? Fica desse jeito aqui. Olha só. E agora a gente vai ajeitar aqui o corte com a tesoura. Ó. Ó. Ajeita aqui também, ó. Pra ficar bem legalzinho. Ficou assim. A gente deixa essa parte aqui, ó. Pra dar mais resistência aqui. E agora a gente vai usar aqui uma lixa. Essa aqui é o número 36. É a grossa, tá? Mas vocês podem usar a fina, tá? Depende de contar o pé de vocês. Eu gosto de usar essa aqui. A gente vai marcar aqui, ó. Mais ou menos o tamanho. Coloca aqui assim. E marca pra cortar. Tá vendo, ó? Ficou muito mais pra cá, vou tá mais pra cá. E aí vem aqui. E corta. E corta. Pronto, olha. Cortei. Agora a gente vai usar a cola quente, tá? Aqui, ela todinha. Vai passar aqui a cola quente. E vem colando aqui dentro, tá? Olha só. Aí se sobrar aqui, ó. Alguma diferença, você vem com a tesoura e corta, tá? Tira aqui. Você pode usar a cola, gente, de madeira também. Cola de sapateiro. Não é obrigada a ser cola quente, não. Olha só. Ficou assim. Agora a gente cortou. Eu já cortei aqui, ó. A outra parte pra mim colar aqui também. Você pode colar só um pedacinho. Vou vir colando aqui também, ó. Passa cola. E vem colando aqui. E eu vou colar aqui. Cola quente. Bastante cola, tá, gente? E vem colando. Que passar aqui e a gente vem tirando. Já pulei todinho aqui fora, tá? Deia dar um pouco mais de trabalho e o acabamento não fica muito bom como aqui dentro. Mas não sai, tá, gente? Pode molhar que não sai. A outra parte eu cortei dessa maneira, ó, que sobrou do resto da garrafa, pra não jogar fora. Vai servir pra gente poder guardar aqui a nossa fazinha, se não quiser prender aqui, porque aqui também eu fiz um furo, tá, gente? Mas você pode guardar aqui dentro também, colocar assim, né, na parede, junto com a sua toalhinha de manicure, pedicure, né? Você pode colocar assim, toalhinha e junto colocar a sua lixa de pé. Olha só. É a lixa, gente, de pé, desculpa aí, ó, lixinha de pé, tá? E ficou assim, ó, é bem legalzinha. Maneira de reutilizar aí a garrafa e fazer uma lixa legal. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que Jesus abençoe vocês grandemente. Tchau, beijo, deixa o like. Tchau, beijo, beijo, beijo.